A presidenta Dilma Rousseff tomou café esta manhã com jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Em um encontro com quase duas horas de duração, a presidenta falou sobre as perspectivas e prioridades do governo para 2016. A presidenta falou sobre diversos assuntos, se mostrou bem humorada e respondeu às perguntas dos jornalistas. Dilma destacou que os desafios e medidas que precisam ser adotadas este ano para que o país busque o reequilíbrio fiscal e o crescimento econômico. A presidenta Dilma reafirmou que os programas sociais do governo são prioritários e que serão mantidos integralmente. Reafirmou que o governo não está parado e lembrou que mesmo com as dificuldades na economia enfrentadas em 2015, o governo entregou mais de 400 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta destacou a importância da aprovação pelo Congresso Nacional de medidas provisórias que tratam do sistema tributário, do projeto de desvinculação de receitas da União e da proposta que recria a CPMF. Dilma também falou sobre a necessidade de se encaminhar reformas importantes como a da Previdência e de continuar a reforma administrativa e também da importância de mudanças no ICMS, no PIS, COFINS e no Simples. A presidenta também reiterou que o equilíbrio fiscal é fundamental para controlar a inflação e que o governo fará de tudo para garantir o superávit de 0,5% para este ano. Dilma também disse que é preciso atualizar alguns marcos regulatórios, como o da mineração e o das telecomunicações. A presidenta Dilma Rousseff também disse que poucos governos tiveram empenho expressivo, tão expressivo na investigação de casos de corrupção. E disse ainda que a impunidade começou a ser atacada no Brasil, doa a quem doer. Depois do encontro com jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff embarcou para Porto Alegre, onde nasceu seu segundo neto, Guilherme. A entrevista da presidenta aos jornalistas completinha, você acompanha daqui a pouco na programação da TV NBR. Luana Karen, direto do Planalto.